Edital dos Correios sai agora na madrugada de terça pra quarta. Será Jefferson? Poxa, eu tô ansioso pra esse edital. Eu tô ansioso, eu tô o tempo todo olhando as notícias do Correio, pesquisando na internet, no YouTube. E será que sai agora de madrugada mesmo e tal? Fica até o final do vídeo que é importante pra vocês, tá bom? Antes disso, curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para novas notificações de vídeos futuros. Comenta suas dúvidas e suas opiniões, que sempre quando eu posso, estou respondendo a todos vocês. Dá um joinha no vídeo pra o YouTube entender que esse vídeo é relevante pra você indicar para outras pessoas que se interessam pelo mesmo assunto. Tá certo, pessoal? E aqui, lembrando, tem na descrição do vídeo curso, tá bom? Eu selecionei aí seis cursos pra vocês, tem mapa mental, tá certo? Vocês podem estar entrando lá, vendo como ele é o curso pra você. E ir lá, adquirir seu curso e já começar a estudar. Porque já tem muita gente adquirindo, muitas pessoas adquirindo os cursos. Já tá estudando há muito tempo, tá vendo? Já começou a se preparar e você não deve mais perder tempo. Descrição do vídeo e nos comentários fixados do vídeo, tá bom, pessoal? Então assim, ó, vamos lá. Pessoal, vários concursos, vários editais, vários editais. Quando já tem a data marcada pra sair, tá certo? Presta atenção nisso. Já tem a data marcada pra sair, como os dos Correios, que já tem dias, já, certo? O presidente falou que ia sair dia 9 e tal, dia 9 amanhã, quarta-feira. Então, vários editais que eu já postei aqui, lançamentos de editais, de concursos, durante muito tempo, muitos anos. Aqui nesse canal, vários editais saíram na madrugada. Principalmente editais muito esperados, editais grandes, como um dos Correios aí, tá certo? Que é um edital grande, um edital nacional. Saíram na madrugada, pessoal. Tá bom? Então, assim, ó, vocês já ficam de olho, vocês que podem ficar de olho, já acordado, já ficar acordado, já ficar de olho. Tem gente que fala, não, porque eu trabalho e tal, aí não dá pra esperar. Amanhã eu já fico sabendo, ou depois da manhã eu já fico sabendo se saiu ou não. Tudo bem, é só se inscrever no canal e, ó, comentar nesse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa o sininho. Que assim que sair o edital, eu vou estar postando aqui no canal, eu vou estar postando nesse canal aqui. Vocês já vão saber logo de primeira mão. Chegou a notificação, ó, saiu o edital e tal. E sim, eu vou esminuir o acesso e o edital todo, pessoal. Vários vídeos de cada tópico do edital, como eu já falei, tá bom? Então, assim, ó, vocês que podem ficar, fiquem já ligados. Porque quem chega primeiro, bebe o quê? Água limpa. Tá certo? Então, você tendo acesso logo de primeira ao edital, você vai ter logo acesso, aí você já vai ler as partes. Depois eu vou ensinar a vocês como é que tem que ler o edital, tá? Porque às vezes é edital com 50 páginas, 40 páginas, aí as pessoas acham que tem que ler aquilo tudo. Você não precisa ler tudo, tá certo? Então, assim, um bom sinal de você... Ah, Jefferson, comenta aí nos comentários. Poxa, Jefferson, eu quero aprender como ler o edital. Poxa, Jefferson, eu quero aprender em quais partes eu tenho que saber do edital. Então, essas são as partes mais principais que eu tenho que guardar e eu tenho que saber do edital, Jefferson. Faz um vídeo aí, coloca nos comentários que eu faço o vídeo, tá certo? Edital de 40 páginas, 50, 60 páginas, você lê rapidinho, tá bom? Muito rápido, em 10 minutinhos, você só lê as partes que te interessam. As partes que você vai precisar no concurso público, tá bom, pessoal? Então, assim, ó, fiquem ligados, bem provável aí, 90% de chance desse edital sair na madrugada, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, tá certo? Então, eu vou estar ligado aqui e eu vou estar passando pra vocês, tá? Como eu fico na madrugada acordado, eu trabalho à noite, todos sabem, eu trabalho à noite. E durante o dia eu descanso, durante a noite eu fico acordado, na madrugada. Então, sempre eu tô ligado, tô ligado em tudo. Qualquer novidade vai estar aqui no canal Jefferson da Hora, tá bom? Muito obrigado por vocês, pelos carinhos que vocês estão tendo aí pelo canal, tá bom? Estão compartilhando bastante. Só no mês de setembro, você tem ideia, só no mês de setembro, o canal teve 160 mil visualizações. 160 mil visualizações só no mês de setembro. Graças ao bom Deus e graças a vocês, tá? Que sempre tá compartilhando, mais de 2 mil compartilhamentos, comentários, mais de 4 mil comentários, 6 mil comentários, gostei, mais não sei quantos mil, tá? Tá? Graças a Deus tá crescendo, por quê? Porque quando o canal é bom, quando posta coisas boas, coisas que vão agregar a você informação, as pessoas compartilham, as pessoas se identificam, tá? É importante que o canal, que o produtor de conteúdo fale a língua do povo, tá certo? Isso que é importante. Que o produtor fale ali a língua do povo, fale uma língua que o povo entenda, tá certo? A língua ali do povo, do povão e tal, que a comunicação fica mais simples, tá certo, pessoal? Todo mundo entende, tanto aquele mais intelectual, quanto aquele que não tem intelecto tão acima, entendeu? Todo mundo entende, não preciso tá aqui falando bonito, que não sei o quê, coisas técnicas e papá, mas não precisa disso, tem que falar o que todo mundo entenda. Você não entendeu o que eu tô falando? Então pronto, é daquele jeitão, tá ligado? E ó, se receba. Valeu, tamo junto? Valeu.